Olá, começamos a semana com mais um Estação Cultura. Hoje temos reportagens sobre a exposição Flying Carpet, do Ney Amaral. Também um projeto em comemoração aos 70 anos de nascimento de Caio Fernando Abreu. E iniciamos com música, a música de Juliano e Daniel, do espetáculo Ritual Tempo Negro. Por favor, com vocês. There is a palm in Gilead to make the wounded whole. There is a palm in Gilead to heal the sin-sick soul. If you can preach like Peter, if you can pray like Paul, Go home and tell your neighbor He died to save us all. There is a palm in Gilead to make the wounded whole. There is a palm in Gilead to heal the sin-sick soul. There is a palm in Gilead to heal the sin-sick soul. There is a palm in Gilead to heal the sin-sick soul. Associações dos 70 anos de nascimento de Caio Fernando Abreu tem início com um festival denominado Caio Entre Nós, que vai ocupar espaços culturais de Porto Alegre a partir de 27 de setembro. Entre os idealizadores do projeto está a produtora Ivana Dali e o Luiz Francisco Vazilevski, que estão aqui para nos trazer todos os detalhes. Olá, tudo bom? Boa tarde, prazer em estar aqui. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, falar de Caio... Nossa, poderíamos passar um turno em que é mais do que um programa, né? A gente sabe o quão icônico ele é, tanto aqui no Estado como nacionalmente, falando, né? O quanto ele era passional, movido a paixões na vida e na arte, né? E agora nós teremos aí essa grande homenagem para ele. E vocês, eu gostaria que iniciassem falando aí de como vocês estão arrecadando fundos, né? Para esse festival. É uma campanha de financiamento coletivo, certo? É, é isso. Ivana, fala porque é a nossa produtora. Começa com ti, isso, isso. Esse é um sonho que a gente está realizando, né? O ano passado o Breda me convidou de novo para trabalhar com eles, no Homem e a Mancha, nos 20 anos do Caio. Me apaixonei pelo Caio, completamente, né? E aí eu brinco. E aí eu comecei a cometer loucuras. Nós nos reunimos e pensamos, bom, essa é a hora de fazer o Festival Caio entre nós. Porque tem uma entrevista do próprio Caio que ele diz assim, a gente anda tão distraído na vida que a gente às vezes não se dá conta que pode não ter tempo para fazer as coisas que a gente realmente quer e o que é importante. E a gente poder falar do Caio num festival que vai estar, então, um mix de artes, né? Teatro, cinema, rodadas de literatura, é trazer a generosidade dele para o meio de nós. É trazer tudo o que ele falava do cotidiano, né? Da condição humana, da alma, da sensibilidade para o meio de nós. E é isso que a gente acredita que está precisando, né? Porque a arte dele ultrapassava a literatura, ultrapassava, né? Artes cênicas. Sim, ele circulava por tudo, né? Exatamente. O Caio, durante a trajetória dele, ele foi, enfim, conhecido como o grande escritor de contos, mas ele foi roteirista de cinema, ele foi autor teatral, então, o Caio tem um trânsito por todos os segmentos. Ele foi jornalista, então, o que o festival está tentando recuperar é justamente essas múltiplas faces que o Caio tinha, que muita gente não conhece também, porque alguns só leram os contos, então... E, na verdade, também o que aconteceu é que a gente começou a ter a repercussão, o retorno das pessoas, né? A gente fez uma apresentação de Homem à Mancha, que é um texto super, assim, complexo de ser compreendido, para adolescentes, e nós pensamos, puxa, como é que eles vão entender? Porque é uma proposta diferente, então, tem uma tela onde passa até o texto Homem à Mancha de 20 anos atrás, e de um lado está o diretor, Luiz Arthur Nunes, falando a rubrica do diretor, que é super interessante no texto, e o Breda interpretando os cinco papéis. E foi maravilhoso. E no Homem à Mancha também tem as imagens do documentário Para Sempre Ter, o Caio F., que o Candé fez sobre a história do Caio, que ele conta a história do Caio no documentário. Lembrando, tu citou o Breda e o Marco, que é o ator Marcos Breda, né? Que, também, junto com ele, o Luiz Arthur Nunes, que é o diretor, que estão aí, então, nesse Homem à Mancha, que é essa leitura multimídia aí dos 20 anos de estreia, né? Do espetáculo deles, que foi a última peça escrita pelo Caio, né? Exatamente, foi lá que começou tudo. Certo. Bom, vamos falar, então, assim, são três locais em que vai acontecer a mostra, né? Isso, isso. Vai acontecer, então, no Teatro São Pedro, vai ser dia 7, a abertura, que é o lançamento do festival, e homenagem, então, ao Caio Fernando Abreu. Vai reunir no palco mais de 20 atores, né? Vai ter música, vai ser uma grande celebração. Momento de muita emoção, né? Muita emoção para a gente realmente fazer uma homenagem bonita para ele. Vai participar a família, também, dele. Quem vai fazer a abertura e mestre de cerimônia desse projeto é o Marcos Breda e a Lilian Lemertz. Não, a Júlia Lemertz. A Júlia Lemertz, né? A filha da Lilian. A filha da Lilian, né? E depois disso tem o próprio festival de 27 a 3, a 27 de setembro, a 3 de outubro, né? E aí vão ter vários espetáculos também. A gente vai abrir com o tempo, é só uma questão de cor, do Antônio Gilberto, o diretor Antônio Gilberto, que vai ser uma estreia, uma pré-estreia aqui em Porto Alegre, uma pré-estreia nacional aqui em Porto Alegre. E depois ele vai estrear dia 6 no Rio de Janeiro. Depois tem o espetáculo Anara Kaiser, mas não se pode viver sem amor, né? Depois tem a leitura, então, multimídia, do Homem e a Mancha. E depois vai fechar o festival, a parte da Mostra de Teatro com Caio do Céu. Depois tem rodadas de literatura lá no multipalco, né? Tem cinema no Santander. E para tudo isso a gente precisa de vocês. Então, para resumir, teatro é no Teatro do Sesc, cinema, sessões de cinema no Santander Cultural e os papos literários no Teatro São Pedro, né? Isso, isso. Como é que o pessoal pode contribuir, então? Como é que o pessoal pode participar? Pois é. Estamos com uma campanha no Catars, exato, pedindo para, com várias recompensas. Ivana pode falar sobre as contribuições e as recompensas. Bom, a gente pensou, assim, que seria legal ter recompensas que fossem físicas, né? E outras que fossem virtuais. Como o Marcos Breda e o Luiz Arthur Nunes e outras pessoas que estão envolvidas no projeto foram muito amigos do Caio, então a gente pensou, vai ter um Caio Tour que é com o Luiz Francisco Vassilevski. Então, o Luiz Francisco vai conduzir as pessoas em vários lugares da cidade, lugares onde o Caio, então, tinha predileção e tem um motivo pelo qual ele ia lá. Então, quem vai contar essa história no Caio Tour, né? Caio entre nós, que é o Tour, é o Luiz Francisco. É também, além de lugares que ele tinha predileção, alguns lugares que estão na obra dele. Tem alguns contos que são lugares que foram cenários. O bairro Menino Deus, com certeza, né? A casa, o Menino Deus, o Ocidente já está também, porque o Caio, além do Caio frequentar muito, foi cenário de vários, de um conto dele. Então, tem lugares muito importantes que, na obra do Caio, que estão nesse Caio Tour. Bom, a gente tem também ingressos para os espetáculos, para o dia 7, para o dia 27, 28, 29, 30. Também estão nas Recompensas do Catarse. Tem um Happy Hour, que é com o Luiz Arthur Nunes, a Suzana Saldanha, a Sandra Laporta e a Amanda Costa. Então, são pessoas que realmente conviveram, que vai ser lá na aldeia, né? Então, é uma das Recompensas também. Tem também um colóquio via web com o Luiz Arthur Nunes, que é super legal. Ele vai falar desde, então, todo o teatro do Caio, né? Até o A Minha Mancha. Tem um colóquio também com o Breda, que ele vai estar contando histórias. Porque, assim, as histórias realmente são aquilo que pega a gente, né? E o Breda tem muitas histórias para contar do Caio, né? Do bom humor dele, da perspicácia, mas do bom humor que ele tinha, né? Então, assim, tem muita coisa. O Caio tinha uma predileção muito grande pelos seus amigos. E o Breda vai estar relatando, então, num colóquio via web, né? Então, tem várias Recompensas que são legais. É só acessar lá, então. É catarse.me barra Caio entre nós. Acho que já apareceu aí na tela, né? Para o pessoal lembrar, então, está aí na tela. Isso. O Catarse também tem o Facebook ali, né, Ivana? Tem, que é o Caio entre nós também. Bem acessível para o pessoal, então, apaixonados e outros que forem conhecer a obra, que com certeza se tornarão apaixonados também, entrem lá para contribuir com esse grande evento e merecidíssimo aí para o nosso Caio. Isso mesmo. Nós agradecemos a presença de vocês. Obrigada. Nós que agradecemos o espaço. Para poder divulgar. E vai dar, com certeza, tudo certo. Com certeza. Divulgaremos bastante aqui. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. O médico Ney Amaral retratou mais de 20 anos de viagens por diversos países em um livro. Tantas imagens geraram também a exposição Flying Carpet. E o Newton Silva foi conferir. Veja aí na reportagem. A exposição reúne imagens captadas pelo fotógrafo Ney Amaral durante suas viagens pelo mundo. Eu estou apresentando uma coletânea de 30 fotos que foram obtidas ao longo do tempo. Uma maior parte dos últimos cinco anos. Algumas são um pouco mais antigas. E que eu achei que era uma coisa que sintetizava um pouco o meu gosto pela fotografia. Então, é um estilo um pouquinho puxando lá para o Cartier-Bresson, sem querer ser, digamos assim, arrogante, de achar que eu estou fazendo coisas do nível do Cartier-Bresson. Mas são assim, fotos nas quais a pessoa se pergunta, como é que esse cara tirou essa foto? O que ele estava fazendo aí? Mas ele não conseguiu pegar exatamente esse momento. A figura humana é o tema preferido do artista. O que te interessa a paisagem, a pessoa, o cotidiano? Olha, eu vou mais para o lado da pessoa. Eu acho que fotos com gente são, assim, interessantes. Alguma coisa de paisagem, mas pouco. Tem algumas fotos, assim, que são de paisagens urbanas, né? Onde eu procuro, de repente, destacar alguma coisa. Por exemplo, tem ali uma de Chicago, que é um negócio com montanhas de concreto. Só vem uma pessoa bem pequenininha ali, solta naquele universo ali. Então, é um jogo interessante fazer. Esse aqui é um exemplo bem ilustrativo do que eu chamo de trabalhar com gente. Então, nós temos ali no fundo, né? Uma carrocinha, provavelmente de sorvete, o sujeito passando exatamente naquele momento, né? Numa paisagem urbana do Uzbequistão, de uma cidade do Uzbequistão. Mas, apesar de ser a grande parte da fotografia ser composta de construções, o centro da atenção está justamente naquela criatura ali. As 30 imagens e outras 160 fotos em preto e branco estão reunidas em um livro lançado recentemente. Por que o preto e branco? Porque eu acho que o preto e o branco é um desafio maior. A fotografia colorida, ela tem o recurso aquele, do vermelho, de uma cor dessas que te chama a atenção, que te encanta, né? E o branco e preto é um pouquinho mais, assim, difícil de trabalhar. Ou a foto ficou muito boa, ou joga fora porque não tem. Então, eu acho que é um desafio bom, preto e branco. Eu gosto do preto, mas faço colorido também. A minha técnica, ela já era uma técnica bem simples, né? Eu odeio máquina grande, eu só carrego máquina no meu bolso, porque eu não saio para fotografar. Eu saio para viajar e acabo fotografando. E, ultimamente, eu tenho usado até o telefone celular. Então, eu sou, do ponto de vista, assim, de recurso técnico, muito, muito pouco exigente, né? E procuro fazer as fotos devido à correção técnica, né? Na hora de fazer a foto. Mas, máquina sofisticada, não me traz porque eu não trabalho. Já trabalhei uma época, mas hoje não é mais o meu estilo. Nós vamos agora a um breve intervalo e já retornamos com mais informações culturais para você. Já estamos de volta e com mais música. Juliano, Daniel, por favor. Juliano, Daniel, por favor. Juliano, Daniel, por favor. E estreia amanhã no Teatro Renascença o espetáculo musical Ritual Tempo Negro. Uma proposta que une música, textos e vídeo para representar e também entender a trajetória do povo negro na sociedade americana, latina e brasileira. Eu vou conversar agora com o Juliano Barreto e o Daniel Benítez sobre esse projeto. Tudo bom, Gurias? Tudo bom, tudo bom contigo, Lilian. Grande prazer para a gente estar aqui no Estação Cultura conversando um pouquinho sobre esse projeto que estreia amanhã. E que é como uma homenagem que a gente faz à nossa ancestralidade. Ancestralidade foi uma palavra bem chave na nossa pesquisa. Que partiu de um interesse meu e do Daniel por esse repertório que se chama Negro Spirituals. Que são as canções dos escravos negro-americanos, afro-americanos. Que foram escravizados no sul dos Estados Unidos. E compuseram esse repertório de canções incríveis. Que é nas quais a gente se baseia para compor esse espetáculo. Que não ficou só dentro do caminho da música. Ele invadiu outras áreas também. Então tem vídeos, como tu falaste. Tem uma projeção que dialoga com o espetáculo. E textos do nosso poeta Luiz Mauro Viana. Escritos especialmente para o espetáculo. Perfeito. Bom, foi criado por vocês. Eu imagino que o trabalho de pesquisa deve ter sido super extenso. Como é que foi? O trabalho, a pesquisa começou a partir da própria escolha de repertório. Que nós fizemos juntos. E a partir daí, a gente começou os contatos com o diretor de cena. E com o escritor, o Luiz Mauro Viana. Que o Giano acabou de mencionar. Que ajudou bastante e foi fundo na pesquisa dos textos. Na pesquisa histórica. E nessa ligação de um repertório que é dos escravizados nos Estados Unidos. Para trazer para cá, para o Brasil. Pois é, já ia te perguntar como é que funciona essa relação aí, né? A gente brinca, Lilian. Essa tua pergunta é muito legal. Porque a gente brinca um pouco com essa coisa de não ter fronteiras entre os Estados Unidos. A realidade brasileira e latina. Porque, na verdade, o repertório é americano. Mas o sofrimento é de todos, né? Então, como que o Brasil também teve essa questão da escravidão aqui. Como isso reflete no nosso dia da atualidade. E nos ajuda muito o vídeo que foi produzido pela atriz e diretora Catarina Conte. Onde, ora, ele é cenário. Ora, também, ele tem participação de outros atores. Como o Sirmar Antunes, que é um grande ator nosso. Como a Camila Falcão. Como o Menino Rian, que está brilhante. E o nosso dançarino, o Daniel Cavaleiro, que é incrível também. Então, eles ajudam a gente a contar essa história que, ora, leva para uma fazenda de algodão. Mas, ora, também tem a realidade de uma mulher brasileira, negra. Então, tudo isso brinca junto. A gente conversa e dialoga isso juntos. Perfeito. O porquê do nome Ritual e Tempo Negro? Tem uma explicação, né? Tem. E Ritual tem uma coisa que, na verdade, é uma diminuição dessa palavra espiritual. Mas, ao mesmo tempo, Ritual também. Porque, no momento de cantar, essa canção era um momento de louvor deles. Um momento de lamento, de consolo. De busca de ajuda artística para entender um pouco aquela realidade que eles viviam. Então, a gente considera que isso era um ritual. Teatro é um ritual também. Estar num ambiente cênico, para nós, é um ritual também. E Tempo Negro, porque tem uma brincadeira com esse tempo que a gente vive hoje. São dias difíceis. E também sempre é tempo do negro, né? Da gente mostrar essa realidade com representatividade, com homenagem. Perfeito. Como é que foi pensada a proposta cênica do espetáculo? Unindo tantos elementos, né? Unindo voz, unindo imagens, unindo dança. Como é que ele foi organizado? Tem como vocês adiantarem? A nossa música conduziu tudo, assim, né? E o Daniel Colim, que é um diretor que eu admiro demais, ele fez essa costura, assim, de entender os sentimentos que cada canção passava. E trazendo elementos cênicos de vídeo, de textos, costurando isso, assim, né? Os textos do Luiz Mauro Viano, que é um poeta rio-grandino, assim, são muito lindos, assim, eles entenderam as canções, eles explicam um pouco as canções, né? Conforme elas vão sendo ditas, intercaladas com o texto, assim, né? Eu tenho uma curiosidade que é muito legal, Lilian, pra contar que eu e o Daniel somos amigos de longa data, assim, né? E ele muito dedicado à música erudita e eu dedicado à música popular. Então, a gente tava buscando achar um repertório que pudesse ligar as nossas carreiras, assim, num momento juntos, assim. Então, hoje a gente, parceiros de viagem e de vida, assim, de comemoração, hoje a gente se encontra no palco amanhã, né? Também pra estar juntando essa nossa amizade em forma de espetáculo, fazendo essa homenagem aos escravizados, que são muito importantes pra história da nossa humanidade. Deu uma liga boa aí, porque também já tinha, né? Já tinha essa amizade. Essa conexão aí bastante grande. Tu falou do Daniel Colim, que tá dirigindo, que é do Teatro Sarcáustico, né? Isso. Também tem o resto da equipe de produção aí, se vocês quiserem estar. Tem uma equipe longa, tem uma equipe longa, que é a Atmosfera Produções, que tá cuidando de tudo isso. Tem o Ismael Goulart, que é o nosso técnico das projeções. Tem o grande iluminador Maurício Rosa. E eu vou esquecer de gente, porque tem uma turma que nos ajuda de uma maneira muito legal pro espetáculo ser viável. A gente nunca tá sozinho em cena, né? Tem sempre uma equipe maravilhosa que contribui, né? Como eu te falei, tem atores que vão estar sendo... Que vão estar atuando no vídeo, em diálogo com o espetáculo, né? Isso tudo é muito importante pra construção disso, né? Como é que o pessoal pode comprar os ingressos? Então, os ingressos tem a venda pelo Entre Atos Divulga, online. Tem a venda também no Café Cantante, que é na Fernandes Vieira 615, ali no bairro Bonfim. E amanhã, duas horas antes, a bilheteria tá aberta do espetáculo, ainda tem ingressos. E a gente quer contar com o maior número de pessoas possíveis pra homenagear junto conosco essa causa que é a história da escravidão, que merece muito respeito nosso e que é muito importante que a gente olhe com olhos de quem vê. Perfeito. A gente vai encerrar aí com mais uma música de vocês. Lembrando que o repertório também mistura vários ritmos aí também, né? Tem jazz, tem blues, tem... Tem influência do jazz, tem influência do blues, né? E o gospel, né? Do gospel. Essa canção foi essência pra muitos outros estilos que depois daí vieram, né? Tá ótimo. Legal. Bom, nossa edição encerra por aqui. Vocês vão ficar com mais música, mais boa música. Tchau, tchau. Até amanhã. Oh, when I come to die Oh, when I come to die Oh, when I come to die Give me Jesus Give me Jesus Give me Jesus You may have all this world Give me Jesus Give me Jesus Give me Jesus Give me Jesus You may have all this world Give me Jesus Give me Jesus Give me Jesus You may have all this world Give me Jesus